Nem Lula, nem Bolsonaro. Toda entrevista ou debate que eu participo me perguntam em quem eu vou votar. E eu vou votar com muita convicção no nulo, no primeiro e no segundo turno. Entendeu? Porque eu sei que essa eleição tá infelizmente reduzida a Lula e Bolsonaro, dois populistas, dois corruptos, dois autoritários, e eu não sou obrigado a votar em nenhum deles. Eu não sou obrigado a dormir com esse peso na consciência. Pessoal, antes de continuar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante. Neste sábado vai ter um evento de campanha em Campinas, se você for de Campinas, da região de Campinas, da minha querida Indaiatuba, da minha querida Salto, Itu, Itupeva, todas as cidades aí da região, é só você clicar no link que vão colocar aí e se inscrever gratuitamente e comparecer no evento. Beleza, gente? A gente se encontra lá. Mesmo porque qualquer um deles sendo eleito, no outro dia eu estou na oposição, no outro dia eu tô obstruindo pautas em que os dois votaram juntos. PEC da impunidade, PEC da vingança, nomeação de petista pra procurador-geral da república, quem acha que o Bolsonaro é a pior fica falando, Ah, Kim, você precisa votar no Lula, pelo menos ele tem um compromisso com a democracia. Que compromisso com a democracia, pelo amor de Deus? Isso é uma farsa que vários setores da grande imprensa têm reproduzido. Lula caçou visto de jornalista. Lula mandou nosso dinheiro pra financiar a ditadura, dinheiro do brasileiro, do mais pobre, a fundo perdido. Lula teve recorde de lucro nos bancos, protegendo o oligopólio com o Banco Central, fazendo acordo com as elites corruptas do nosso país pra botar dinheiro no próprio bolso e submeter. Vamos lembrar, tanto o mensalão como o petrolão foram escândalos autoritários. Não foi só colocar dinheiro no próprio bolso, foi acabar com o poder da república. Foi comprar o poder legislativo na base da propina. Todos os meses, isso nunca aconteceu antes na história do nosso país, né? Não é o Lula que gosta de falar tanto nunca antes na história do nosso país. Ele é autoritário, sim. Vamos lembrar do mea culpa do PT em 2016. Vejam lá, não precisa acreditar em mim, olha lá a própria conclusão do PT. O PT disse que a Dilma só saiu do poder porque o PT não censurou a imprensa, não aprovou a tal regulamentação dele. E se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. E vamos lembrar que a regulamentação deles incluía um tribunal da verdade. Incluía um tribunal administrativo, né? Em que você poderia representar contra a imprensa. E aí aquele tribunal ia decidir, né? Se aquilo podia continuar no ar ou não. Era esse o projeto do Franklin Martins. Quem não leu o projeto, leia o projeto. O projeto também tá aí público pra quem quer ler, né? Basta ver. Vamos ler o programa do Haddad. Eu fiz uma análise em 2018. Vocês podem pesquisar aí vídeo no meu canal, no canal do MBL. Haddad já em 2018. E de novo, nessas eleições, o Lula pretende democratizar o Judiciário e o Ministério Público com nomeações políticas. Mais nomeação política pro Ministério Público e pro Judiciário. Vamos lembrar que o PT, junto com o Bolsonaro, a base bolsonarista, votou a favor de um projeto petista que queria permitir mais indicações políticas pro Conselho Nacional do Ministério Público. pra que os políticos punissem os promotores que fazem o combate à corrupção. Vocês querem me falar que esse cara é democrático? Esse cara que elogia o maninho do PT. Um cara que quase matou um militante pacífico. Jogou contra um caminhão. E o Lula elogia esse cara abertamente. O companheiro maninho. Esse companheiro maninho, por me defender, ele ficou preso sete meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Um cara que tem como base a CUT, que falou em botar fogo no país e até em pegar em armas caso a Dilma saísse do poder. Vamos lembrar o Meia Culpa de 2016 mais uma vez. O PT disse que tinha que ter mudado o currículo das Forças Armadas e ter promovido os generais certos. O que vocês acham que isso tem a ver? O que vocês acham que é a ligação disso? Qual vocês acham que é a intenção por trás disso? É óbvio que era manter o poder na base da força. Aí querem dizer que o Lula era um democrata? Sujeito que tentou expulsar o jornalista do país? Ah, ele voltou atrás. Não voltou atrás, não. Foi a justiça que obrigou o Lula a voltar atrás e deixar o jornalista continuar a desempenhar a sua atividade. Muito me assusta ver hoje jornalista apoiando o Lula, falando que ele tem compromisso com a democracia. Quando quem mais atacou o jornalismo e a liberdade de imprensa no Brasil foi o Lula. E aí, né, os meus amigos que têm medo do Lula falam, pô, mas você precisa votar no Bolsonaro, né? Pelo menos, né, o governo dele tem menos corrupção. O governo dele tem menos corrupção, meu amigo. Eu acabei com a Lava Jato. Eu fui da comissão de fiscalização. Eu vi superfaturamento de picanha, superfaturamento de Viagra, superfaturamento até de prótese peniana, superfaturamento de gel íntimo. Melhor um governo de prótese Viagra do que outros grupos que fazem com KY. E você dizendo que não tem corrupção no governo Bolsonaro, né? Pastor, sendo quase sendo nomeado com assinatura do secretário executivo, hoje ministro da educação, pedindo propina em barra de ouro. E você quer dizer que não tem corrupção no governo? Ministro do meio ambiente caindo por causa de investigação de conluio com madeireira ilegal. E você quer dizer que não tem corrupção no governo? Ministro do turismo que caiu por causa do laranjal, né? Que havia lá... Você quer dizer, peraí, o principal ministro do governo Bolsonaro, sabe quem é? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, réu no petrolão do PT. Ciro Nogueira, réu no petrolão. Do governo Dilma. Do governo Lula. Réu no maior escândalo de corrupção do país, né? Por lavagem de dinheiro, por corrupção. Esse cara é o principal ministro do governo Bolsonaro, é o ministro da Casa Civil. Bolsonaro abraçado com o Valdemar da Costa Neto, mensaleiro. Ele tá se unindo com todos aqueles que participaram, se unindo e dando cargo pra todos aqueles que participaram e protagonizaram os maiores escândalos de corrupção do nosso país. Por que que eu sou obrigado a votar em bandido? Eu não sou obrigado. É mais do que legítimo. Não é desperdiçar o voto, não. Votar nulo é uma expressão de que você rejeita os dois que estão no páreo pra disputar a presidência da república. E que você quer que quem quer um que assuma esteja o mais fraco possível pra não conseguir impor a sua agenda de sufocar o combate à corrupção. Vamos lembrar que só por oito votos a gente conseguiu, com a minha obstrução, barrar a PEC da impunidade, que impedia que o parlamentar fosse preso. Petista e bolsonarista votou isso. Petista e bolsonarista votou a favor do aumento do fundão. O próprio partido de Jair Bolsonaro orientou, com a anuência do Bolsonaro, pra derrubar o veto do próprio Bolsonaro. Não entendi foi nada. Como é que você justifica isso? Como é que você passa pano pra isso? Eu não sou obrigado a escolher entre nenhum dos dois. E farei oposição a ambos. Fazer oposição significa não votar o projeto só porque veio do governo? Óbvio que não. É só ver minhas votações. O que veio de positivo? Voto a favor. Agora, como é que eu vou ser a favor? Nomeação de petista na PGR. Como é que eu vou ser a favor na privatização da Eletrobras? Você obrigar o governo brasileiro a construir termoelétricas em estados governados pelo Centrão, sabe-se lá com qual empreiteira, a um custo maior do que a venda da própria estatal. Como é que eu vou ser a favor de uma coisa dessa? Como é que eu vou ser a favor de afrouxar a lei de improbidade? De permitir que gestor incompetente no país inteiro desperdice o seu dinheiro e não possa ser punido por isso? Petista e bolsonarista votou juntinho. Passou com ampla maioria. Como é que eu vou ser a favor de PEC e kamikaze, né? Com o quádruplo do rombo do que a Dilma causou, com uma medida muito parecida. Como é que eu posso, eu, um liberal, posso ser a favor de rasgar a regra de ouro e endividar as futuras gerações? De rasgar a lei de responsabilidade fiscal e aumentar a inflação e a taxa de juros? De rasgar o teto de gastos e de fazer com que você pague mais caro na conta do supermercado? Por isso eu digo, não voto em bandido. E se eu não voto em bandido, eu não voto nem no Lula e nem no Bolsonaro. E não há quem me demova dessa posição. Não há quem vá fazer eu mudar de ideia, né? Se você não quer votar em mim porque eu tenho essa posição, meu amigo, eu já disse e repito. Eu não preciso de política pra sobreviver. Política pra mim não é um fim em si mesmo. Eu tô aqui como um meio pra deixar um legado positivo pro meu país. A partir do momento que a população entender que eu não represento mais uma parcela significativa a ponto de ser eleito, abraço, vou continuar estudando, trabalhando e vou cuidar da minha vida com o sentimento de missão cumprida de ter feito o máximo e dado o meu melhor pra deixar o melhor possível pras futuras gerações. Porque eu sei que esse não é um trabalho de 4, de 8, de 10 anos. É de 20, de 30, de 40 anos. E eu vou olhar pra trás? Vamos supor que este, meu primeiro, seja meu último mandato. Eu vou olhar pra trás sabendo que aprovei 54 relatórios de projetos de lei, 4 projetos de lei e muito provavelmente 5 pra depois das eleições, né? Aprovei 34 emendas acatadas nos relatórios de outras pessoas, impedi corte em educação no ano que vem, reajustei a merenda pro ano que vem, reajustei Bolsa Permanência pro ano que vem, aprovei mais dezenas de propostas e de requerimentos dentro da Comissão de Educação como presidente e deixei tudo isso de legado positivo pro meu país. E não é só quantidade não, né? Recentemente a consultoria Legisla fez um ranking, né? Pra saber a produção legislativa, a qualidade e a profundidade e o impacto na vida das pessoas da produção legislativa de cada deputado. E a maior nota, com muito orgulho eu digo pra vocês, foi a minha. A maior nota de produção legislativa foi a minha. Abrindo mão da maior parte dos assessores, que aí bolsonarista e petista ambos usam no talo. E até o talo. Abrindo mão de carro, petista e bolsonarista, mesma coisa. Tem bolsonarista, aliás, alugando BMW, né? E dizendo que tá aí, em nome do povo, é cristão, conservador. E pegando o seu dinheiro, o dinheiro do mais pobre, pra alugar BMW pra ele. Gasolina, comida, né? Tudo passando no seu dinheiro. Nessa parte, em ser medíocre no trabalho legislativo. Em gastar o seu dinheiro em privilégio. Em usar o seu dinheiro pra fazer propaganda política, pra botar outdoor cheio de Photoshop, né? Dizendo que trouxe 200 milhões de orçamento secreto pra cidade dele, né? Quando, na verdade, trouxe 1 milhão e aquela obra nunca vai sair do papel, porque é uma obra fantasma. Nessa hora, petista e bolsonarista estão juntinhos, estão do mesmo lado. Por isso, conhecendo o que eu conheci e expus aqui pra vocês aquilo que eu vi dentro de Brasília, com a consciência muito tranquila, eu digo e reforço. Não vou votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Não vou votar nem no Lula, nem no Lula. Não vou votar nem no Lula. Não vou votar nem no Lula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma